Postar no futuro das crianças pode ser a grande chave que vai mudar esse país para melhor. E uma associação em General Salgado, há mais de 30 anos faz esse trabalho e vem mudando a vida das crianças em horários opostos ao da escola. São quase 100 crianças que desenvolvem atividades que contribuem para a construção de um cidadão do bem. Olha só que projeto de cidadania, gente! Vamos conferir, vamos conhecer! Olhares atentos para o futuro. Atualmente, 91 crianças fazem parte da Associação Mirim de General Salgado e nos horários inversos ao da escola, frequentam o local onde desenvolvem várias atividades. Visitamos a associação logo após o almoço. Nesta sala, os alunos fazem a digestão assistindo a um filme. Aqui, eles também fazem atividades de pintura. O resultado fica exposto nas paredes da sala de aula. Pessoal, aqueles desenhos que estão colados ali na lousa e na parede, foram vocês que pintaram? A gente brinca, faz curso, a gente faz pintura, bordado, a gente pinta vários desenhos da Páscoa, do Carnaval. E também tem o parquinho ali atrás, a gente faz, tem os cursos de pintura, de bordado. Neste outro ambiente, as crianças ouvem histórias infantis, aprendem informática e para os mais interessados no universo rural, existe uma horta, que depende dos cuidados das crianças. Eu gosto bastante da horta, porque aqui a gente consegue preservar o meio ambiente e também recolher recursos para nós. A gente realmente está precisando investir nas crianças, para cursos profissionalizantes, para moral, na psicologia, em todos os sentidos, para que a gente consiga fazer de todos eles umas crianças melhores. De manhã as crianças entram às 7 horas e aí elas ficam, permanecem até às 11h30 e após elas vão para a escola e o período da tarde entra ao meio dia e meio e permanecem até às 5h da tarde. É muito importante ter o contato com a família, não só o sujeito único, que é a criança ou o adolescente. Então nós fazemos um parâmetro geral, trazendo as famílias, dialogando com eles, falando do comportamento. Pensar nas crianças de hoje, como adultos do futuro. Foi com esse pensamento que há mais de 30 anos o Ramiro idealizou a associação. Ele também foi o primeiro presidente e hoje reconhece que o trabalho mudou a vida de muitas pessoas. Para mim é muito gratificante de ter sido o primeiro presidente, um dos idealizadores da Guarda Mirim, porque eu sei que dali teve frutos e esses menores da época foram muito bem tratados. E até hoje a Guarda Mirim continua lá tirando as crianças da rua, fortalecendo no estudo delas um reforço da escola. A satisfação do Ramiro é o resultado de muito trabalho. E se depender dos planos da Ana Clara, mais histórias de sucesso devem surgir a partir da associação. Você já sabe o que você quer ser quando for adulta? Uhum. O que você quer ser? Médica. Médica? Uhum. Você sabe que tem que estudar bastante. Sim. É? Mas você vai conseguir, não vai? Vou. Médica. Médicas.